Embaixo tem uma bobina que faz a geração de energia É, entendeu? Como se pode combinar Mas rodando e lá embaixo o motor Olha o Zimbú Isso é muito grande É bem aqui nesse lado que faz o trem, ó É bem aqui nesse lado que faz o trem, ó Pode subir, hein? Ui, caiu Ah, já foi Já foi Vai colocar aquilo ali Vai colocar aquilo ali em pé, hein? Não, não, não Não, vai que não é fácil, ó Ele abre um pouquinho, ó Vamos abrir agora O vidro A velocidade agora caiu, né? Tá chegando? Nada Tá chegando? Tá chegando? Sim Falta meia hora Aqui foi feita a estrada da Rafa Uma hora Vou co-rocha até uma hora, viu? Vou co-rocha até uma hora, viu? Tchau Jogos , tchau Tchau O que é isso? Olha... O que é isso? É isso aí É isso aí